...plodir. Parece que estão presos por um campo magnético. Barbie, tente o Bleep. Olá! Percy! Meninos, já sabem o que fazer. Ei! O que estou fazendo? Deveriam estar do meu lado. Acho que você queria fazer parte de uma equipe. Que pena que escolheu a errada. Você ainda não se livrou do agente Tamba. Vocês vão ver! Guardem minhas palavras! Bom trabalho, meninas! Toca aqui! Não mexam com essas agentes secretas! É, parece que o trabalho em equipe tem o seu valor. Parece mesmo, não é? Vocês podem ficar orgulhosas. O que fizeram hoje foi extraordinário. A Patricia teve sorte. Se não tivessem testemunhado a favor dela, ela pegaria mais que serviço comunitário. Pessoal, tá na hora. Tia Zoe, temos que ir. Estou ansiosa para nossa próxima missão juntas. A gente se fala. Eu vou sentir sua falta. Na verdade, eu vou sentir falta de... De nós todas. Nós sabemos, Laszlo. Tereza, eu ligo pra você. Boa sorte no campeonato. Senhoras e senhores, Bem-vindos ao campeonato. Meninas, aconteça o que acontecer hoje. Seja como for, eu já me sinto vencedora com vocês na minha equipe. Obrigada por me lembrarem do verdadeiro significado disso. Não. Mas nós ainda vamos tentar vencer, não é? Por que a pergunta? Não, na verdade, é melhor esclarecer isso. Ah, é. Vamos tentar vencer. Isso. Aí, meninas. Boa sorte lá. Valeu. Atletas, aos seus lugares. A competição vai começar a qualquer momento. Vai, equipe. Vai. Vai, Barbie. Vocês são demais. Valeu, meninas. Oi, tia Zoe. Lembrem-se do treinamento e me deixem orgulhosa. Vai, Barbie. É um campeão. É um campeão. É um campeão. E nós já fizemos. Nós já fizemos. Nós estamos. Ainda está no seu colapso. É um campeão. Nós somos. Veja, depois seja Sejam bem-vindos, agentes. Preparem-se para a próxima missão. É hora de ir! Agentes secretos em ação! Sejam bem-vindos!